Amor incontomável Amor incontomável, não sei o medo Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor incontomável, estou ouvindo o pago Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta eu recomendo Você pensa que não, que eu nunca te esqueço Estou bebendo, estou chorando, estou brincando Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta eu recomendo Você pensa que não, que eu nunca te esqueço Eita menino, na pisada do rancão Amor incontomável, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amou demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amor incontomável, estou ouvindo o pago Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta eu recomendo Você pensa que não, que eu nunca te esqueço Tô pensando em você, cada vez apaixonado 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 Tô pareitado Tô no meu chevete, tô no meu carambo Tô indo na cidade com o fundo de pareją A galera te arru�, quero-se que não pode parar Tô rolando, vou p voilação, perigua-te gonança Tô rolando, vou-lhe-lhe-odem-parar Ó valeu, vou-lhe-me-itude-me-ança Me pego pra dançar, aqui tá, aqui tá controlou Sinai, dança, morando, é uma fزa de bigão, éimoto Me pego pra dançar, aqui tá, aqui tá controlou Sinai, dança, morando, é uma fza de bigão Amor Dirna, se arruAL, você p trainsou inminê-Now, canta Litminar ? Amor é nossa e a vida é desfila, podem parar O passo da verdade é do valor que vai pagar Tô no meu chevete, tô no meu carrão Tô em uma cidade com o fome do paredão Tô no meu chevete, tô no meu carrão Tô em uma cidade com o fome do paredão A galera se arque-te desfila, pode parar Passamos com os vozes, não é perigante, quer dançar A galera se arque-te desfila, pode parar Porra, com os vozes, não é perigante, quer dançar Pega pra dançar a guitarra, chaco, todo no rato Essa amora não tá forte, diga de novo Pega pra dançar a guitarra, chaco, todo no rato Essa amora não tá forte, diga de novo Amor é nossa e a vida é desfila, pode parar No passo da verdade, 500 balas, desplaca Amor é nossa e a vida é desfila, pode parar No passo da coisa, 500 balas, desplaca Pega, 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 encosta ali Encosta, encosta o suco pro meu Pega, 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 encosta ali Enconta, encosta o suco pro meu Enfrega, enfrega, encosta ali Encoste, encosta tudo o meu Enfrega, enfrega, encosta ali Encoste, encosta tudo o meu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí O melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Eu não roubei nada os poderes que me dê Eu sou o aquel que as radianas e que caem na balada Vem virar noite de mente virada e não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tempo que carrega louro e pega a morena Que pena que eu gasto, dinheiro sem pena E tem os aquel que não quer gastar Eu tô me chamando de vaqueiro do mundo da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Tonto por cachaça, forró e mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer eu não levo nada Fazer de um cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando eu não tiver Eu sou o aquel que as radianas e que caem na balada Vem virar noite de mente virada e não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tempo que carrega louro e pega a morena Que pena que eu gasto, dinheiro sem pena E tem os aquel que não quer gastar Disseram que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comentam que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou estrela no meio do fogo Meu dinheiro é muito meu carregor Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou o aquel que as radianas e que caem na balada Vem virar noite de mente virada e não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tempo que carrega louro e pega a morena Que pena que eu gasto, dinheiro sem pena E tem os aquel que não quer gastar Eu sou o aquel que as radianas e não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tempo que carrega louro e pega a morena Que pena que eu gasto, dinheiro sem pena E tem os aquel que não quer gastar E eu tão chamando de vaqueiro do mundo, da rei de as gadas Sou prego batido, sou ponta virada Doutor com cachaça, porró e mulher Eu tenho a certeza que quando eu morrer eu não levo nada Mas deixa o cavalo, uma namorada Pra chorar porém quando eu não tiver Música 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 Eu tô na vida de solteiro e alagueio de casar Hoje eu sou um raqueiro desvandelado Música Hoje eu sou um raqueiro desvandelado E eu vou solter enxergado O solter enxergado Levando a saquerinha pra fazer amuluma E eu vou solter enxergado Eu vou solter enxergado Levando a saquerinha pra fazer amuluma Tô Música Eu tô na vida de solteiro e alagueio de casar Hoje eu sou um raqueiro desvandelado Eu vou solter enxergado E eu sou solter enxergado Eu só tenho genu gado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar Eu só tenho genu gado, eu só tenho genu gado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar Começou a vaquejada, uma disputazinha da gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição, pavou quem derruba bom e ganha meu coração Começou a vaquejada, uma disputazinha da gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição, pavou quem derruba bom e ganha meu coração E eu vou só tenho genu gado, vou só tenho genu gado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar E eu vou só tenho genu gado, vou só tenho genu gado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no mar Eu tô na vida de solteiro, já lagueiro de casado, hoje eu sou vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já lagueiro de casado, hoje eu sou vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já lagueiro de casado, hoje eu sou vaqueiro desmatelado O sol tem genocado, o sol tem genocado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no Matheus O sol tem genocado, o sol tem genocado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no Matheus O sol tem genocado, o sol tem genocado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no Matheus O sol tem genocado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no Matheus O sol tem genocado, o sol tem genocado, levando a zaqueirinha pra fazer amor no Matheus E eu sou um vaqueiro e resolvi casar E pra não estar sozinho me senti melhor E mais a minha sorte virou um azar E a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um doméstico E quando o pai me diz marido e mulher Juro que tem vida e se jura, amém E banqueiro soubeça se ele for solteiro E casamento deixa sua pressa alta E carro alegado completa ao vaqueiro Eu vou sem dinheiro, uma mulher na volta E banqueiro soubeça se ele for solteiro E casamento deixa sua pressa alta E carro alegado completa ao vaqueiro Eu não sei dinheiro, uma mulher na volta E você me deixou dizendo que não E que não me queria nem pintar de ouro E mas quebra a sua condomínia mista E o disco de cor, roupa e de cor E você não assume que gosta de mim Não me vê na pista, não me vê na pista E o disco de vaqueiro é tipo uma droga E pra uma vez que é pra uma virar E vaqueiro soubeça se ele for solteiro E casamento deixa sua pressa alta E carro alegado completa ao vaqueiro E carro alegado completa ao vaqueiro Eu vou sem dinheiro, uma mulher na volta E quem soubeça se ele for solteiro E casamento deixa sua pressa alta E carro alegado completa ao vaqueiro E eu vou sem dinheiro, uma mulher na volta E eu vou sem dinheiro, uma mulher na volta E eu vou sem dinheiro E eu vou sem dinheiro, uma mulher na volta Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem dançar comigo, vem, vem do pancadão Oxa, boa demais É o logo de cinco, meu patrão É os bozinhos, viu? Não se enganem, não Se você quer dançar, vem dançar porró Com os bois, com a pisadinha, é bem melhor Se você quer dançar, vem dançar porró Segura os bois, com a pisadinha, é bem melhor A minha galera, pode ficar ligado Porrozão, com os bois em um paredão Já tá topado, a minha galera, pode ficar ligado Porrozão, com os bois em um bocado Já tá tocado, as piriguete tão em cima Lá do do paredão, a macharada fica doida Sem poder passar a mão As piriguete tão em cima Lá do do paredão, a macharada fica doida Sem poder passar a mão Dadinha na mão, amalha a curtição Tá tudo muito curtindo, o som do bocadão Dadinha na mão, amalha a curtição Tá todo mundo com o dedo, solto, bocadão Quem quiser, vem dançar corró Pegue uma gatinha pra você, não dança só E quem quiser, vem dançar corró Pegue uma gatinha pra você, não dança só Pesadinha, vem, vem, mulherada Vem, vem, mulherada Bancadão aí, meu irmão A parada aqui é dura, velho Segura, porra, porra Porra, velho, porra, velho Oh, meu Deus A parada aqui é jogo, é jogo Ei, tal para as piquetes É o trabalho, o sucesso volta mal Oh, padrão Ei, tal para as piquetes Se bora, menino Liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada O Javés está bombando roi até de madrugada O Javés está bombando roi até de madrugada O Javés está bombando roi até de madrugada Na garança do jumento eu vou levar meu paredão E na festa que eu chegar eu quero é botar pressão E a govinha tudo doidão é descendo até o chão Chão, 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 é chão O que nós é a estendação é chão, 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 chão E na garança do jumento eu vou levar meu paredão É chão, 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 é chão O que nós é a estendação é chão, 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 chão Na garança do jumento eu vou levar meu paredão Derruga aí nossa pisadinha Paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada O Javés está bombando roi até de madrugada O Javés está bombando roi até de madrugada Liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada O Javés está bombando roi até de madrugada Hoje é o que está bom, mas não vai até de patrullar Quando falaram do garrão, falaram do ronqueiro Falaram do garrão, de navarro, que tachareiro Agora estou falando do caminhão do ronqueiro Agora estou falando do caminhão do ronqueiro Vou pegar o meu garrão, vou botar no caminhão Vou pegar minha garrão, vou levar meu paredão E na festa que eu chegar, eu quero é botar pressão E a novinha, tudo doido, vai descendo até o chão Chão, 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 chão Aqui nós temos a nação Chão, 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 chão E na carroça do jumento eu vou levar meu paredão É chão, 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 é chão Aqui nós temos a nação Chão, 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 chão Chão e na carroça do jumento eu vou levar meu paredão Estarão, papai! Falando de amor Volume sim Eu vivo de sonhos Eu vivo a sonhar Eu vivo pensando Em te encontrar Em te encontrar Para mim, menino Tão diferente O nosso amor Não era só mais um Parecia pra sempre Tão de repente Você se foi Me deixando aqui Feito um bobo inocente Eu me pergunto O que fiz com você Peço perdão Venha me refazer Eu vivo de sonhos Eu vivo de sonhos Eu vivo pensando Em te encontrar Eu vivo de sonhos Eu vivo de sonhos Eu vivo de sonhos Eu vivo de sonhos Eu vivo pensando Tão diferente Tão diferente O nosso amor Não era só mais um Parecia pra sempre Tão de repente Você se foi Você se foi Me deixando aqui Feito um bobo inocente Eu me pergunto O que fiz com você Peço perdão Venha me refazer Eu vivo de sonhos Eu vivo de sonhos Eu vivo de sonhos Eu vivo a sonhos Eu vivo pensando Eu vindo pensando Vem te encontrar Vem te encontrar É o volume 5 Olha a pisadinha aí meu irmão Vai chamando, vai, 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 vai Vamos fazer o palhaço Vai pegando, vai pegando, vai chamando Oxa, bicha boa O meu amigo alto, esse cara é moral Foi pro forró com o dia zila Lá ele meteu no pau O meu amigo alto, esse cara é moral Foi pro forró com o dia zila Lá ele meteu no pau Esse cara é perigoso, esse cara é moral O alto pega toda nega, tá na rede social Esse cara é perigoso, esse cara é moral O alto pega toda nega, tá na rede social No lugar onde chega, abramar só o som A galera já comenta que o carro é pokémon No lugar onde chega, abramar só o som A galera já comenta que o carro é pokémon E cai no forró no meio da vacaceira E leva minha tia pra dançar na capira E cai no forró no meio da vacaceira Vai levando minha tia pra dançar na capira Arroz, vai descendo, vai na labira Arroz, vai subindo, deixe de besteira Arroz, vai descendo, vai na capira Eu quero ver assim, ó Vão fazendo assim, vai, vai, vai Arroz, vai descendo, vai na capira Arroz, vai subindo, deixe de besteira Arroz, vai descendo, vai na capira Vai, vai chamando, vai, vai Vai chamegando, tá uma trevidinha Vai chamegando, oi, tá sem sapatinha Vai chamegando, tá uma trevidinha Eu quero ver as movinhas Vai dançando, vai, vai, vai Arroz, gostou, arroz, legal Pra fora eu quero ver a pisadinha Que é foda Arroz, gostou, arroz, legal Eu quero ver todo mundo Arroz, vai, oh, pisadinha Arroz, vai, 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 vai Oh, meu Deus Essa é a pisadinha Arroz, produções Esse é o volume 5, meu patrão O alto, meu amigo Esse cara é mora Foi pro forró com dias de lalá Ele meteu no pau O alto, meu amigo Esse cara é mora Foi pro forró com dias de lalá Ele meteu no pau Esse cara é perigoso Esse cara é moral O alto, pega tudo a nega Tá na rede social Esse cara é perigoso Esse cara é moral O alto, pega tudo a nega Tá na rede social No lugar onde chega Abra a mala, só o som A galera já comenta Que o carrão é pokémon No lugar onde chega Abra a mala, só o som A galera já comenta Que o carrão é pokémon E cai no forró No meio da bagaceira Vai levando minha tia Vai dançar na caveira E cai no forró No meio da bagaceira E vai levando minha tia Vai dançar na caveira Arroz, vai descendo Vai na caveira Arroz, vai subindo Deixe de besteira Arroz, vai descendo Vai na caveira Vai, vai, vai Chameca, por tudo Chameca, manado Quero ver você dançando Desse doce, não engano Vai chameca, por tudo Chameca, manado Vai dançando Vai, vai, assim E eu quero ver você Eu quero aprender E essa pesadinha Todo mundo vai fazer Eu quero ver você Eu quero aprender E essa pesadinha Todo mundo vai aprender Arroz, vai descendo Vai na caveira Arroz, vai subir Deixe de besteira Arroz, vai descendo Vai na caveira Arroz, não vai Vai, vai, gatinha Vai Vai, chameca, não Dá uma tremedinha Vai, chameca, não Dá uma tremedinha E vai, chameca, não Essa ladinha quero ver, vai, tá pisadinha, vai Tô pisadinha louca, meu Vem, vem, vem a roqueira, passeia na rua E tem mini varina, é sempre magenta Vem, 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 Fazenda sempre mais enorme Quando um outro atrás é você Aqui tem cachaça pra gente beber Um carneiro na brasa, um pé de limão Ele na varanda, em um riolão Com arcelada pra você montar Meu cachorro que pra te acompanhar Turma de chuveiro na hora do calor Esse meu vozinho tá falando de amor E eu te sirvo em minha roda Fazenda na roda E tem mini faena, é sempre mais enorme Vem minha vaqueira, passeia na roda E tem mini faena, é sempre mais enorme Vem minha vaqueira, passeia na roda 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 Alô, alô, vaqueira do meu Brasil Vamos acompanhar dois aí Eu mando um autotax, pega você Pra quem tem caja, só pra gente beber Um carneiro na brasa, um pé de limão Ele na varanda, um riolão Um cavalo selado, pra você montar Meu cachorro, que pode acompanhar Um mini chuveiro, na hora de calor Esse meu espazinha tá falando de amor Eu disse vem, minha vaqueira, é sempre mais renosta Eu disse vem, minha vaqueira, é sempre mais renosta Eu a peço que proteus que o roqueiro estão passando, meu patrão E esse o palco é a serreta, derramou O alugrinho do vaqueiro, acompanha nós aí Bora meus vaqueiros, vai nós aí de novo A novinha não me quer só porque não tem dinheiro A novinha não me quer só porque não tem dinheiro Vai ralando, vai ralando, rola o bumbum inteiro Vai ralando, vai ralando, rola o bumbum inteiro A novinha não me quer só porque não tem dinheiro A novinha não me quer só porque não tem dinheiro Vai ralando, vai ralando, rola o bumbum inteiro Vai ralando, vai ralando, vai ralando, vai lá o cumbum inteiro Mandei comprar o litro na continha de papai Pelas cigarras doida agora tão querendo mais Eu mandei comprar o litro na continha de papai Pelas cigarras doida agora tão querendo mais A novinha agora quer só porque tem o dinheiro A novinha agora quer só porque tem o dinheiro Rala, 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 rala o cumbum inteiro Rala, 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 rala o cumbum inteiro A novinha agora quer só porque tem o dinheiro A novinha agora quer só porque tem o dinheiro Vai ralando, vai ralando, rala o bumbum inteiro Vai ralando, vai ralando, rala o bumbum inteiro Eita menino, essa é a pisadinha da Alô, alô meus amigos vaqueiros, acompanha nós A alvinha não me quer, só porque não tem o dinheiro A alvinha não me quer, só porque não tem o dinheiro Rala, 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 rala o bumbum inteiro Rala, 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 rala o bumbum inteiro A alvinha não me quer, só porque não tem o dinheiro A alvinha não me quer, só porque não tem o dinheiro Rala, 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 rala o bumbum inteiro Rala, 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 rala o bumbum inteiro Mandei comprar o litro na cotinha de papai Elas ligaram doida, agora tão querendo mais Mandei comprar o litro na cotinha de papai Elas ligaram doida, agora tão querendo mais A alvinha agora quer, só porque não tem o dinheiro A alvinha agora quer, só porque não tem o dinheiro Vai ralando, vai ralando, rala o bumbum inteiro Vai ralando, vai ralando, ralando o bumbum Vinha novinha não me quer, só porque não tenho dinheiro Vinha novinha não me quer, só porque não tenho dinheiro Rala, 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 rala o bumbum inteiro Vai ralando, rala seu bumbum inteiro Vale menino! Alô meu parceiro menino! Eu não tenho carro, mas tenho a bicicletinha pra andar, nega! Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Eu vou chegar nos paredão, já sabe como é que é Vou encostar a bicicleta, vou sair, vou dar rolê Eu vou chegar no paredão, já sabe como é que é Vou encostar a bicicleta, vou sair do rolê Falei o teu, falei o teu Pela novinha, dois dias só queim para o motel Falei o teu, falei o teu, falei o teu As novinhas tudo doida pra ver o seu cha-cha Falei o teu, falei o teu, falei o teu A novinha, dois dias só queim para o motel Falei o teu, falei o teu, falei o teu Pessoal novinha, vai dançando, vai ja-cha Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Pega no guidom, pega no guidom O meu carro é bicicleta, não importa o que eu sou Chega nos paredons, já sabe como é que é O costalho e o cicatão saiu da velha Perê o teu, perê o teu, perê o teu A lorinha do Jidia só quer ir para o motel Perê o teu, perê o teu, perê o teu A neguinha tudo doida pra convir o seu xaxé Perê o teu, perê o teu, perê o teu A lorinha do Jidia só quer ir para o motel Perê o teu, perê o teu, perê o teu A torrinha do Rio de Janeiro só quer ir para o motel Perê, 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 perê As ruínas tudo doidas pra comer o seu chão Perê, 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 perê A torrinha do Rio de Janeiro só quer ir para o motel Perê, perê, perê O sucesso da bicicletinha Tudo novinho vai andar na bicicletinha do hotel Estourou, papá Eita, meu patrão, copiou, Raul Pode botar, menino, que é nóis de novo Grava aí, lança nosso lançamento Dá-lhe, vai, creio Meu coração foi quebrado, tá só em pedaço Deixou um buraco aqui dentro de mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Eita, meu raqueiro É enchendo e derramado É pisada de luxo Pode copiar, negão Vem comigo assim Abri uma ferida dentro do meu peito E não há quem feche, eu vou morrer assim Depois de sonhar vou ter realidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Depois de sonhar vou ter realidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Traz cerveja, meu patrão Eita, cachaçada Eita, meus vaqueiros da Bahia A sua beleza esconde outra base Um lado que é pouco tempo descobrir Não impone, me deixei a de maldade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Não impone, me deixei a de maldade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Meu raqueiro apaixonado Ô, boiado Vai continuar parecendo uma fada Uma joia rara que ninguém não viu E não deixará em mim a saudade Eita, meu covarde que ela deu pra mim E não deixará em mim a saudade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Olha os boizinhos da pisadinha Volume 5, meu padrão Estourou, papai Meu coração foi quebrado, tá só um pedaço Deixou um buraco que dentro de mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Nunca vi no mundo tanta falsidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Ei, cheira, mano É no chequei Abri uma periga aqui dentro do peito E não é quem fecha eu vou morrer assim Depois de sonhar vou ter realidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Depois de sonhar vou ter realidade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Oi, meu raqueiro A sua beleza esconde outra fase Um lado que é pouco tempo descobri Não é polimita, é cheia de maldade Eita, meu covarde que ela deu pra mim E não é polimita, é cheia de maldade Eita, meu covarde que ela deu pra mim Oi, meu covarde que ela deu pra mim Canta, meu papai Os vaqueiros apaixonaram Alô, meus vaqueiros Nosso poesinho da pisadinha.com Na pisada do vaqueiro Estourou o papai Ô mulher, teus olhos tem Uma guia sobre mim Quando você lá me viu Eu já senti aqui Que estava apaixonada Sem saber fazer nada Então veio até a mim Que estava apaixonada Sem saber fazer nada Então veio até a mim Eita, meu raqueiro Enchei-me, derramando Alô, meu raqueiro Sérgio Eita, raqueiro bom do sertão da Bahia Meu raqueiro Rogério Chico de vinho, aquele abraço Quando você me chegou Não sabia o que falar Senti que estava nervosa E comecei a cantar Tô precisando de amor Você me aceitou Então veio me encontrar Tô precisando de amor E você me aceitou Então veio me encontrar Vamos pra minha fazenda Onde lá papai nasceu Ele vai ficar feliz Pelo filho que cresceu Hoje estar acompanhando Com a mulher do lado E com muita fé em Deus Que hoje estar acompanhando Com a mulher do lado E com muita fé em Deus Oh, meu raqueiro Enchido e derramando Alô, meu vaqueiramo Vaqueirão, peijão Peijão, peijão Sol Sertãomania.com Ô mulher, teus olhos tem Uma guia sobre mim Quando você lá me viu Eu já senti aqui Que estava apaixonada Sem saber fazer nada Então veio até a mim Que estava apaixonada Sem saber fazer nada Então veio até a mim Ô, teu vaqueiro Estourou papai Essa é a pisada mais doida do meu Brasil Pode copiar, meu patrão Quando você me chegou Não sabia o que falar Sinto que estava nervosa E comecei a contar Tô precisando de amor Você me aceitou Então veio me encontrar Tô precisando de amor E você me aceitou Então veio me encontrar Vamos pra minha fazenda Onde lá papai nasceu Ele vai ficar feliz Pelo filho que cresceu Hoje estará acompanhando Hoje estará acompanhando Com a mulher do lado E com muita fé em Deus Que hoje estará acompanhando Com a mulher do lado E com muita fé em Deus Oita, meu raqueiro Enchendo e derramando Oita, raqueirão Alô, minha galera do Sem Terra Chorrochó Abaré São José Na Cururé Aquele abraço Minha galera Belém de São Francisco